O Parque Atlético 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 Oi gente, meu nome é Suzane Boom e vocês acabaram de ver o parque Atlético que me acolhe desde 1985. Foi aqui que eu comecei a minha carreira de atleta. Onde em 1989 eu tive a minha primeira convocação para uma seleção nacional me sagrando campeã sul-americana. E a partir daí foram várias seleções e vários momentos de muito prazer e de emoção no esporte. Em 1992, para dar continuidade a esse trabalho dentro do Nado Artístico, eu me graduei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fui absorvida pela comissão técnica do Tijuca Tênis Clube e trabalhei aqui como técnica, depois como coordenadora e como diretora até 2018. O projeto de formação de atletas foi implementado aqui sobre minha supervisão e coordenação em 2008 e desde então vem rendendo frutos para o alto nível competitivo. Em 2018 eu resolvi me desligar aqui do Tijuca Tênis Clube e resolvi investir em passar os meus conhecimentos para que outros clubes e outros atletas tenham a oportunidade de entender um pouquinho como é a minha metodologia de trabalho. que eu tenho certeza que vai ser muito legal e eu tenho muita coisa bacana para poder a gente compartilhar de momentos muito legais e muito técnicos dentro do Nado Artístico.